E risco também, Sampaio Corrêa marca adiantado, toma a bola, a mitragem entendeu que o lance foi normal, invade a área, bateu, pra fora! Rapaz, e tem uma checagem de lance no campo, com o jogador do Sampaio Corrêa, o Neto Paraíba. Tira o cartão do bolso, e aos oito minutos do primeiro tempo, está expulso o Jonathan Costa. Trabalha a bola, o Sampaio Corrêa, cruzamento, boa bola na área, tem a chance da finalização, pegou mal na bola! Abre na direita, e agora a bola no meio com o Ferreira, tenta envolver a defesa do Havaí, o Sampaio Corrêa. De novo, a tentativa com o Pimentino, mano a mano, cruzamento, vai vindo a intermediária, bola levantada na área, e Talo! A sobra, a defesa, o gol! Gol! Mais uma vez a bola levantada da intermediária, o artilheiro subiu lá no alto, cabeceou, e Gorbon salva. Avança o Lucas Mota, faz a tabela com o Pimentinha, está na área, o cruzamento na área, e Talo teve a chance, a sobra! E Gorbon faz a defesa! E vai o ataque mais uma vez, está na área, o cruzamento, a bola levantada na área, afasta a Cortez, a sobra é do Ítalo, ele tenta girar, ajeita, para trás, Neto Paraíba bateu no canto! Gol! De novo, Ítalo, brigando contra dois, dentro da área, ele ajeita para o Neto Paraíba, que tem a frieza de ajeitar a bola. De novo, no detalhe, ele tira o Cortez, e bate no canto! Jean-Lucas estava por ali, ajudando a marcação. E, tomou a bola no campo de ataque, está no pé do Ítalo, bateu, e Gorbon salva o Havaí! No meio, Eloy, para, com mais espaço na intermediária, vai bater daí, bateu, a bola passa perto do travessão! A bola sobrou, está na área, é mais uma chance para o Sampaio Corrêa, o drible, a bola, rolada para trás, bateu para fora! Rafael Jansen, passamos de 50 minutos. Sampaio Corrêa vai prensando o Havaí, cruzamento na área, tentativa! Gol! No lance que teve a escorada de cabeça do Vitinho, e quem tocou por último, de novo no detalhe, o Ítalo estica a perna. Dependendo apenas das suas forças, para sair do rebaixamento e permanecer na Série B. E vai o ataque, chega bem na linha de fundo, cruzamento, olha o gol contra, e Gorbon salva! E agora tem a chance do contra-ataque, olha o Pimentinha, fez o corta-luz e a jogada foi sensacional! Para o Patrick Allan, que invade a área, tem a chance do Sampaio Corrêa, batida no canto na trave! Gol! Para dar uma dinâmica ainda maior para o ataque! E a jogada que começou com o lance lindo do Pimentinha! O corta-luz, o Patrick Allan avançou! Col tour! Corra-lาง da Sampaio Corrêa, ab direkt! Colour! 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 Colour!